O baile lá na rosa foi até o sol vaiar A casa estava cheia, mas se pude andar Estava tão gostoso aquele rebuliço Mas é que o sanfoneiro só tocava ele De vez em quando alguém vinha pedindo pra mudar O sanfoneiro ia querendo agradar E acha que a sanfona tinha qualquer enguiço Mas é que o sanfoneiro só tocava ele Agora eu vou tocar outra música Não esquece de se inscrever aqui no canal E deixar um like se você gostou